Mas me sinta a Dona Honra Aqui ele sabe que tem a mãozinha mole, pô Diz, Zé, corta o cabelo dele Vai dançando, cadê? Aí tá certo, bora lá Bora lá, diz dois Chega, Zé, alisa o boi, alisa Eu vou Corre, Zé Alisa o boi aqui, Zé Chega, Zé Zé não quer alisar o boi não, pia Esse bicho quando ele foi com a casura aí assim Ô, Zé Oi Eu ando muito longe, como se diz, eu ando por todo buraco, ando Ando muito, conheço um bocado de canto Conheço Por que tu não sonhava em andar por aqui, não? Não E a gente conhece É Muitos lugares, pessoal Muitos lugares, a gente anda muito, viu? Olha só Aí tu viu o que ali, Zé? Tu viu um caju, foi? Pra mim era um caju maneiro, não Era um É um É um maracujá pendurado no pé de caju Mas tu pensou que era um Pra mim era um caju, era um daquele Foi Eu fiquei até de mirar com o tamanho, velho Aí tu visse que era? Aí eu vi que era um maracujá pendurado, mesmo de maracujá Lá em Caxeira Essa daqui foi lá que tu fizesse Por que? Tu viu? No vídeo? Não, porque eu conheço Por que? Tu viu no vídeo? Não Eu conheço mesmo, sim Essa casinha aqui foi o que fiz? Foi Essa aí foi O canal que fez? Foi o canal que fez Por que tu conhece? Porque eu conheço Eu mudei na casinha assim Ah Tu conhece? Eu conheço não Não Nós estamos chegando aqui aonde, Zé? Aqui a gente sabe aonde é não Já chegando por aqui, por enquanto Tu não sabe aonde é não? Não Seu Dudé? Sim, rapaz Como é que tá as coisas? Ah, tudo bem Zé Vem ver como é que tá as coisas por aqui, Zé Vem ver como é que tá as coisas por aqui, Zé Derrubou? Tá derrubando a casa, seu Dudé? Eu dei a... A noite e eu... Tá tirando, né? É isso, Zé Essa casa aqui que a gente... Os inscritos, né? Os inscritos do canal fizeram aqui, ó Ficou boinha? Bom dia, Dona Alva Onde é que tá as coisas? Seu Dudé tá plantando o que, hein? Tá plantando... Não é a planta... É que tá chovendo aí eu tava fazendo Choveu muito por aqui, foi? Choveu Mas que planta é essa aí? É... Romã Ahn? Se é bom pra... Quando a pessoa tá com a... Enframada... A... 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 Acabar... Tô... A... 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 O Zé não gostou daqui não? É bom Gostava? É pô O lugar é bom O lugar é bom? Tem muita fruta, tu falou, véi? Tem muito fruta tem demais nesse mundo aqui, tem? e bruta não é pouca não não tem pra chegar demais, né? é, tem muita coisa tu quer o que Zé? você falou que queria, vamos ver o que Zé vai você falou que queria mexerica mexerica? é aquela... tangerina mexerica é a tangerina é olha Zé olha que fruta é aquela a qual? aquele ali olha lá, do lado daquele, amarelo tu sabe o que que é aquilo? não sei, eu quero isso isso é uma bucha não a pessoa quer uma fruta Zé? a pessoa quer uma fruta Zé? olha Zé, isso aqui é o que? é tomate aqui é alface Zé? é couve Zé é couve então, aqui couve é o que não falta é um caixinho de banana que ele tem aqui olha só a espalhada que boa quando nós chegar lá no Messias vai ter muita banana lá em São Assis Zé olha um caixinho de banana aqui vai dar mais de duzentas duzentas de banana? é é eita olha como ficou a casa aqui ó Donalva bom dia Donalva tá na atividade ô Zé, dá uma olhada aqui pra você ver aqui pra você ver tá só uma tinta verde na porta, ficou até legal dá uma olhada por aqui Zé é porque aqui não tinha muito recurso não Zé mano pode entrar mas ficou bom né Alain, vem cá Alain, tá assustado por aqui Alain ficou bom Zé? isso aqui não foi uma pedra de marmoli não Zé foi uma pedra de lajota de concreto que a gente fez depois deu uma cobertura com fica bom fica legal? fica um balcãozinho fica bom mesmo vem cá Alain Zé por aí Zé ficou ficou Donalva Zé ficou admirado com as frutas ele falou nossa que uma aqui tem pé de fruta e as vezes a galera tá começando a botar lá na onde ele mora Donalva não tem nada é é é pegando já o Cariri já é pegando o Cariri só Dudé não, não depois de Caruíra 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 daqui a pouco estamos chegando no Messias vamos lá né se eu quiser estamos indo para Messias ali Messias depois vamos para seu Assis olha a goiaba aí é é a goiaba mas tem ano que ela fica toda pichada ela mais agraúda a casa que tem a amarelinha mais de cima ela tá boa casa veta seu seu José tá querendo comer uma goiaba ali vai seu José vai dê uma molida aí pra ver se tá boa vou ver agora olha aí tá boa tá boa seu velho boa não sei José tu sei se que não tem olha lá os pés de mexerica ali ó tangerina tu vai buscar uma tu vai buscar uma ó José vai ali pegar uma tangerina como que vai dar brabo José tá indo ali pegar uma tangerina José fica abismado assustado impressionado com as frutas que tem aqui na região José tu nunca tinha vindo aqui na região do Brejo não? não? José nunca tinha vindo aqui na região do Brejo cuidado José que passou pra lá já sei de outra pessoa não é até aonde seu sítio só? só até nessa sabiaca mesmo só até nessa biar aqui José não mas pode pegar uma aí você não vai ver não esse daí é do lado dele limão né limão ele pegou limão? ele pegou limão ah olha só vem cá Zé vem cá Zé pegou limão achando que era tangerina não tangerina é ali depois a gente falou Zé o caririzeiro Zé essa é a tangerina Zé é a crave Zé o caririzeiro não sabe diferenciar o que é limão para uma tangerina é caririzeiro Zé? tu sou caririzeiro? pra mim era laranja olha o cheiro de um limão foi minha tapa aí é se a capi você vai deixar assim não ia se pode não ia ver a neném eu sei que estou muito bobo mesmo o caririzeiro não conhece não? não não sei o que é isso e vamos lá pessoal olha a tangerina ali Zé olha 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 a tangerina ali olha tá vendo Zé? olha só que aí que é de outra pessoa né do outro lado aí é de outra pessoa laranja boa é boa Zé? é boa Zé? não Zé daqui a pouco a gente tem a tangerina demais daqui a pouco chegamos lá no Messias e em seu Assis é? eis que seu Dudé dando uma volta pelo brejo da Paraíba olha seu Dudé essa daqui que é porcã seu José eu falei seu Dudé parece seu José daqui a pouco estamos lá no Messias chegando aqui na casa do Messias né? chegando aqui na casa do Messias vamos ver se ele está em casa vou mostrar aqui como é o nome do salão de Messias ali ó tá vendo o salão ali? Zé não sabe ler mas eu vou mostrar aqui para o pessoal o pessoal aqui que estão nos assistindo olha só eita meu Deus minha cara trepilha Zé olha olha o barro aqui ó minha cara trepilha olha o barro ó Zé olha o barro olha o barro no pneu do carro é viu? grudado olha pessoal Zé eu vou ler aqui para tu como que é o nome aqui do do salão salão do cabeleireiro de Messias aqui como é que está escrito aqui Zé ó esse aqui é o salão do cabeleireiro de Messias como é o nome do salão Messias? o nome do salão aqui é salão novo visual a boquinha de cabeleireiro ah esse é o Messias pessoal quem lembra dele ajudando lá seu boa seu Dudé tá bom meu amigo que prazer viu né que prazer que prazer e cortou o cabelo foi no boquinha de cabelo? não foi não foi? não não foi não gosto de cortar cabelo não boquinha de cabelo o nome do salão aqui viu eu sei tu viu? olha lá essa coisa ó boquinha de cabelo é verdade pessoal esse Messias esse Messias é danado tá cortando o cabelo aí do filho de Zé Dudé coincidência ou não que a gente vem de lá e tamo fazendo aqui um dando uma geral fazendo fazendo um retorno completo agora no zero não paga na boquinha de cabelo no zero é não paga nada ele alisa bem no gabarino ele falou ele falou o que? ele falou o que que vai fazer no seu? não ele falou mas olha não vamos escutar o áudio vamos escutar o áudio que você mandou ó vamos escutar pessoal olha só oxe dá sete demais mamãe dá sete demais não é porque eu perguntei ao senhor né que se eu avisasse no dia que se eu visse pra eu caixa de banda eu já contei tá ali pra eu aritar um negócio pra se eu levar e pode trazer o senhor José pra eu cortar o cabelo dele aí vou fazer umas listinhas dele aí no cabelo nas cibrancinhas tudo vou deixar ele bem bonitinho vai fazer umas listinhas vai deixar ele bem bonitinho deixa eu terminar aqui senhor José que a gente for um não vai fazer um vai deixar bem bonitinho não o meu tá bom tá bom vai deixar bem bonitinho senhor José é isso aí aqui na casa do Messias pessoal daqui a pouco a gente chega lá no seu Assis ó senhor José tu queria cana? olha a cana lá ó bom dia bom dia esposa do Messias bom dia como é que tá a senhora bem graças a Deus ô Messias chove muito desde quando aqui é lama viu rapaz tá foi desde quando tá chovendo direto aí mas rapaz e lá pra onde o senhor José mora queimada deu uma chuvadazinha agora pra onde o senhor José mora não 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 pouco mesmo sei que você ficou como diz o pessoal abismado com tanta fruta com tanto verde né tanta verdura hortaliça plantada sei que você vem cá ó ó vem cá pra onde é pega esse pimentão aqui pro senhor Pinho é o pimentãozinho pimentãozinho americano hã que pimenta rapaz pimentão olha só couve cebolinha olha só aqui ó seu José olha ó seu José aqui ó ó que pimenta aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó muito bom hein arde um pouco pouquinho mais arde pessoal pouquinho mais arde hein macaxeira macaxeira tem tudo por aqui no sítio de Messias Messias é deficiente pessoal como vocês viram né ele tem uma deficiência na perna mas mesmo assim essa deficiência dele não os impede dele fazer essa atividade fazer a a hortazinha dele as plantaçãozinha e principalmente tem que cortar cabelo aqui da galera aqui ó ó ó a deficiência dele aí ó tem deficiência na perna aí ó tu caiu? foi esse ali eu acho que eu não fiz mesmo assim não impede dele fazer ele trabalha em obra também viz a parte de baixo é com ele a parte de baixo 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 a parte que tu alcança na obra da casa é isso daqui a pouco a gente estamos indo sei a seis não não é nem mais de três horas não é pertinho o senhor José? de Aroeira pra cá? é pertinho quantas horas? quanto tempo até aqui? eu saí saí de lá o que? também de lá pra cá gastei mais de duas horas só de queimada pra cá tu falou que gastei uns três horas de lá pra cá? lá do que? de Aroeira? gastei mais é longe? 5 a 6 horas é? não dá pra vir a pé não? pra vir quem vem de pé de pé senhor ó por enquanto em Aroeira você vem chupando joá imbo aí depois que eu chegar no brejo vem chupando manga daqui pra lá é manga e laranja é mas depois vai acabar aí começa o cariri aquele ali pra mim aquele ali era estaca mas não é macaxeira né? é estoque vem cá como que é? ele pensou que era sabiá pra mim era que sabiá ó qual Zé? essas ali ó ali ó Zé o caririzeiro Zé não reconhece as plantas do brejo não tô reconhecendo nada ó Messias vem cá vem cá vem cá vem cá Zé vem cá olha e ele tá com esse limão na mão diz pra ele pergunta pra ele ele achou que era o que? é um caririzeiro mesmo isso é o que Zé? pra mim era uma laranja é um limão após ele tirou como uma laranja eu tirei lá em cima da casa do ano pra mim eu pensei que era uma laranja ele falou não isso é limão e ele já ia eu nunca vi um pé de laranja o senhor nunca viu um pé de laranja? não é um pé de laranja cheio de laranja eu nunca vi não é um pé de chupar alguma porque você não pode chupar esse daí ele já tá mais na casa da minha perna não não tem ouvido esse fim é é quando ele chegar em seu Assis seu Assis vai se assustar com ele não? ou ali é a briga da Fiura mesmo? vai dar certo tio eu tô jogando bonitinho cadê? vamo mostrar as estacas aqui de sabiá de Zé que Zé achou que era as estacas de sabiá esse Zé é cada coisa cadê as estacas de sabiá Zé? pra mim era aqui ó esse parque daqui mas não é normal pô olha a grossura das macaxeiras tipo aqui parece demais pra mim era um cabo de francesa do parque tu pensou que isso aqui era? pra mim era as estacas de sabiá será que tem macaxeira aqui embaixo? porque o pé tem e as macaxeiras tem? macaxeira tem porque tu conhece? porque ela conhece esse tempo Zé dando um rolê pelo brejo da Paraíba é isso mesmo o carizeiro Zé está em Pernambuco essas horas não está de boca aberta com tanta diferença entre a região dele e a região do brejo tem muita diferença? tem muita diferença tem? tem muito olha a peste de goiaba aqui Zé Zé vem ver aqui ó ó quantas bananas? olha as bananas mamão ó quantas bananas? tem muitas vamos ver lá não é assim não tu não pensava que era assim não? não está passando por aqui por esse pé de banana que caiu ó ó Zé os mamão mamão aqui é assim ó ó Zé pra fazer doce de mamão quem gosta? perfeito acerola Zé na safra da acerola cuida Zé pra não se perder vem pra cá o poico tá o porco Zé ah é mesmo o porco tá alinhado ali tu ia perguntar o que Zé? eu vi ali eu vi um passei ali eu vi um pé de caju pra mim era caju era baracujá pendurado em Arueira em Arueira em Arueira é maior futebol do Brasil é? em Arueira tem lá não tem pé de caju não tem fé de chave lá tem não poxa não tem nada disso não nem pé de banana tem lá não? mas tem banana porque foi leva pra vender na na cidade tem banana pra vender na cidade mas pé não aí você tava perguntando o que é isso aqui ó eu vi que você tava atrapado com isso aqui quando eu sabia que futebol era? é mano não sei o que mas quando sabia não esse uso é carrego? esse uso é carrego? vicia? é carrego todo esse morreu que eu tava pintando três mil e três horas da luta e depois que pintou essa luta ali olha que culpa é demais eu vi que deram bonita nela eita vamos já pescar né sr. José? bora sr. José vai pescar no barreiro de Messias? bora pescar uma hora eita será que vai sair sr. José vai conseguir pegar um peixe? será Messias? isso é desaparecer o que? hum isso aqui é a bengala sr. José pelo amor de Deus você não conhece nada essa daqui ó essa daqui ó não é vara de um zon não sr. José? ele não sabe ter um zon não 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 sei o carinho não pronto daqui a pouco sr. José vai pescar no barreiro de Messias sr. José vai pescar no barreiro de Messias sr. José pega na vara do anzol de Messias e vai dar uma pescada né? olha aí o anzol, sr. José você não sabe o que é o anzol não é olha aí embaixo o anzol aí pesca o coelho assim né bota a gente dá algo assim tem que tirar tem que ir um e pra mim é assim é? é? pra mim era assim e beliscava o anzol ali ó o xixi zé sabe mesmo não sabe não eu já vou ensinar o senhor pessoal sei mesmo não o zé sabe pô zé chegou aqui no sítio Geraldo aqui em Alagoa Nova um salão de cabeleireiro do Messias e Messias falou vamos cortar teu cabelo zé não quis mas Messias tá dando a honra ah aquele sabe mesmo que a mãozinha morre pô de zé cortar o cabelo dele ele falou assim Messias falou assim zé já que tu não quer cortar o teu então corta o meu e zé se comprometeu em cortar e deixar perfeito será que vai ficar perfeito Messias? aí tá doendo da minha cabeça no chão hoje zé tá zé o cabeleireiro zé zé tá cortando mesmo pensei que zé tava zé tá pensando que ele não corta nem zé? zé tá cortando aqui zé tá isso aqui foi da tela foi doendo tá doendo nossa senhora quase morrer como é que tá indo aí zé? quanto tempo zé? quanto tempo tu corta cabelo zé? faz muito tempo ah faz muito tempo que o senhor cortou foi faz não não na profissão faz muito tempo que ele está na profissão tem sete anos? tem mais tem mais? tem mais? dezessete sete cento não esse negócio de sete eu parei parou? o senhor vai querer o que? sulfício? como vai ser? é o que? do jeito que o senhor souber fazer sulfício ele é cima da tesoura eu vou fazer sulfício tá certo faz um degradêzinho aí você tá aí disse ele que sabia cortar ele passou trinta vezes um corte só tu acha que ele tá indo bem mc ou não? não só tem não porque eu tô cortando o cabelo olha pessoal pra vocês verem como é que tá ficando será que vai ficar legal? tem piolho não tem piolho não tem piolho não tem piolho e tem tem piolho? tem não ele falou que tem a coisa mais matando como aqui ó eita granguena tem piolho? poxa ah eu gosto dessa porra direito agora só que esse peito botar mesmo não ficou baixo demais não é só e meio não é só e meio não é só e meio não pode botar você vai fazer a pestana no domingo? tá certo? tá certo? outra coisa se o fim de semana se eu vim pra aqui pra gente ir fim de semana é porque o peito também não deu muito cabelo mas fim de semana é feio se eu vim pra me ajudar aí é 10 contra 4 cabelo aqui mas é mais demais não é mais oxe rapida e se é uma mulher pra comprar um outro aqui pra se ouvir vem pôr 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 Com café branco? Não, não é com leite. Ah, com leite ou com tomaca também? Só toma com leite ou só também? Com leite é melhor, né? Tem leite lá? Tem uma vaca aí, mas morreu. O cara não deixou o leite. Morreu o outro, hein? Bota um café assim pra mim aí. Esse mizinha... Esse mizinha... Caiu. Bota mais. Bota mais. Bota mais. Deixa o leite chegar, Sr. Zé. Deixa o leite chegar. Quer algum pão ou banana? Eu vou querer um pão. Tá aí, tá disponível. Bananas de maia. Tá disponível aí, hum? Vamos pescar daqui a pouco com Zé? Vamos pescar. Mas eu tenho carregador aí. Eu tenho o meu ali. Calma. Seu Zé vai... Arrancar uma macaxeira. Seu Zé vai puxar aqui, você viu, Zé? Vai lá, Sr. Zé. Puxa pra ver se tem. É balançando, é balançando. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se tem. Puxa, Zé. Puxa, Zé. Balança, Zé. Opa! Será que tem? Hã? Tá muito fininho, tá? Ainda tá fina ainda, viu? Mexia. Ainda cresce mais. Tá bom? Tá bom, tira ela. Cole. Cuida! Mas dá pra comer assim. Dá pra comer? Agora, Seu José, estamos aqui chegando em... Seu Assis, no Buraco da Gia. No Sítio Feitosa, em Alagoa Nova. Aquela lá, Seu José, vinha pra cá. A gente que fez essa casa aqui, ó. Com a ajuda dos inscritos e com a ajuda da mulher que nos ajudava. Que foi batizada por braço forte, né? Na época. Deus abençoe ela por onde ela estiver. Então, essa casa aqui foi a gente que fez, Seu José. Essa casa aí, ó. Ficou bonita? Ficou boa. Ficou? A cisterna e tudo, viu? Fez com essa cisterna e tudo aí. Ficou bonita, hein? Mobilhou. Sim. A mulher... O pessoal aqui, Seu Antônio da Nascida, que mora aí. Eles não estão em casa não, pessoal. Tá tudo fechado. Eles ganharam a mobília também, viu? Então, foi casa com mobília e tudo mais. Cisterna e tudo mais. Muito obrigado a todos. Agora a gente vai sair daqui, se eu quiser. E vamos pra Seu Assis, que é aqui, ó, pessoal. É tudo pertinho. Seu Assis e Seu... Antônio é pertinho. Você saindo aqui, ó. Você desce aqui esse caminhinho. Pode ver que o vídeo não teve corte. E pronto. Onde estão os cachorros latindo ali, ó. Já é Seu Assis. O buraco da Gia. Agora tu vai... Tu vai pro buraco da Gia, Seu Zé. Vamos lá, né? Vai. Bora lá. Vamos lá olhar direitinho. Tá curioso pra saber como é o buraco da Gia? É que eu nunca vi, né? Ó. Não é muito... Muito bacana. Não. A gente estamos chegando aqui em Seu Assis. Um sítio feitosa. É a Lagoa Nova. Os cachorros estão latindo muito. Aonde a gente fizemos essa casa aqui. Para a família que morava há 45 anos. Lá embaixo, Seu Fizé. Olha só. Essa casa aqui, ó. Que a gente fez. Ficou bonita, Seu Fizé? É, ficou boa. Ficou? Ficou boa, gente. Olha só. Agora... Não sei. Parece que não vai ter ninguém também em casa. Olha só, Seu Fizé. Show de bola? Ficou boa. Colocou essa base aí. Essa... Vem mais para cá, Seu Fizé. Olha. Essa caixa d'água. Estalou água. Fez cisterna. É, ficou boa. Aqui que é o buraco da Gia que nós falamos. Olha o buraco. Ficou boa. Ficou boa, Seu Fizé? É, não é muito feio, não. Bonito. O lugar bonito não é muito feio, não. Olha só. Agora vamos fazer uma casa aqui. Foi um trabalho, não foi? Tivemos que pegar uma máquina... 10 horas de máquina para fazer a terraplanagem aqui, ó. Ficou muito bom. E paga. Cavar o buraco da cisterna na época. Tá vendo? Tem uma bombinha ali, ó. A bombinha joga para a caixa d'água. É. Aqui a caixa d'água. E joga para dentro de casa. E a caixa d'água vai para dentro de casa. A gente vamos chegar pela porta da... Dona Socorro! A gente vamos rodear por aqui para nós chegar pela porta da sala. Ficou, Seu Fizé, fiz uma rampa aqui, ó. Olha onde eles moravam, Seu Fizé. Naquela casinha de Taipa ali, ó. Estou vendo ali. Era carrego, Seu Fizé, para subir esse morro? É. Para subir aqui, amarelo. E quando chove, Seu Fizé? Como desliza? Seu Fizé não é aqui, ninguém sobe aqui, né? Seu Fizé. Seu Fizé, caía cada queda aqui, Seu Fizé. Era, Seu Fizé, aqui, ó. Olha o pé de jaca, Seu Fizé. A gente acolheu muita jaca desse pé de jaca, viu? Olha aí. Bonito, né? Oxe, nós já acolhamos muita jaca daqui, hein? Tá bonito, né? Tá vendo? Tá bonito, ó. E agora, eles estão nessa casa aqui, ó. Seu Fizé, cadê seu Fizé, hein? Cadê seu Fizé, dona Socorro? Ah, oi. Então, vamos esperar para o Seu Fizé, pessoal. Até já, quando o Seu Fizé chegar. Como é que tá, dona Socorro? Tá bom. Tá bom? Boa tarde. Quem é esse, dona Socorro? É o Fizé. Ah, é o seu Fizé? É. Então, a senhora assistiu o vídeo dele, então? Assis, não sei lá de Tony. Ah! Pode entrar e sentar ele. Passou lá em Tony, mas ainda não entrou, é? Seu Assis não está em casa. A gente estamos indo embora. Estamos falando aqui com dona Socorro. Né, dona Socorro? É. Dona Socorro que nos recepcionou aqui. E recepcionou muito bem. Obrigado. Uma vez eu gravei só com dona Socorro aqui. Deu duzentas mil pessoas. Tu lembra, dona Socorro? Me lembro. Foi muito visto esse vídeo, pessoal. Quem sabe esse aqui também vai ser muito visto, né? É verdade, né? Vamos ver, eu vim aqui. Seu Assis não estava em casa, só estava dando Socorro. Eu gravei com ela. Aí o visto foi muito visto, viu? Seu José de Arueira. Veio visitar seu Assis. O buraco da Gia conhecer. Mas ele não está, né? Não está? Deixa para a próxima, né? Para a próxima. Ele saiu, pessoal. A gente vai para longe. Diga ele que eu vim aqui. Tá sério, vamos ver aí. Diga ele que eu vim aqui. Vim para conhecer ele, não está. Outra vez o cara conhece ele, né? É, eu também. Outra vez o cara conhece. E a visão, Zé? A visão? É bonita. A visão é bonita? É bonita. Não é essas coisas tanto não. Lá na rede também não tem esse buraco fundo também. Hã? É. É igual lá? Lá não, a gente tudo desce para baixo mesmo assim também. Aquele da casa da gente para baixo da santa. É verdinho assim também? Não é verde não. Lá é seco. Aqueles que eu falo assim é bonita a água. É, é. E lá para a gente não dá não. Hã? É que é o ideal que a gente dá. Os palmeiros e aqueles que a gente veio daqui agora. É, é? Aquele lá é palmeiro. Antigamente era tudo mato aí. Aqui? Olha onde estavam aqueles boi ali. É. Aí agora é o barco. É isso, dona Socorro e Seu José. Vai que a gente vamos embora porque vamos para longe. Seu José vai para Arueira. Daqui para Arueira quantas horas, Seu José? O senhor disse que era quantas horas? Daqui para Arueira. Que hora é agora? Vai dar três horas? O fato é quinze minutos. Faz três. Daqui para Arueira é o quê? Nós estamos aqui mesmo às seis horas para Arueira. Então vamos embora. Aqui fica às seis horas. É uma tirada boa. É uma tirada boa. É longe. Obrigado, dona Socorro, pela recepção. Muito obrigado. Seu Assis não está. A gente vamos para longe. Eu vou lá, dona. Tá, obrigado. Não vai dar para esperar para o seu Assis. Nós vamos lá também porque vamos para longe. Tá certo. O cliente parece por aí com tempo. Tá bom. O cliente vem aqui com tempo. Para ficar o dia inteiro. A gente... É. O dia a gente vem para aqui. É? Só para aqui mesmo. Fica por aqui o dia inteiro. É. Só festa e alegria. É. Obrigado. Vamos nessa. É do lado. É de vocês também. É do lado. É do lado. É do lado, né? Os terrenos aqui é pequenininhos. Procurando aí. É. Sobre informação das plantas, dos terrenos e tudo mais. Curioso, né? Para saber sobre as coisas da região. É normal, né? O girassol. Um abraço para girassol. Lá de São Paulo. As plantas aqui, né? As flores. Girassol de dona Socorro por aqui. Olha só. As flores lindas. A casa também linda. Vou mostrar aqui a girassol. Para a gente fechar com chave de ouro. Olha só. Olha que linda. Show, pessoal. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Estivemos aqui. Fizemos aqui um tour. Podemos dizer assim, né? Começamos lá. No sítio Geraldo. Na casa do seu Dudé. Aliás, no sítio Braz. Na casa do Dudé. Depois passamos no sítio Geraldo. Lá em Messias. E finalizamos aqui. No sítio Feitosa. Na casa do seu Assis. E passamos também na casa do seu Antônio. Que é aqui próximo também. No sítio Feitosa. Com essas imagens lindas. Maravilhosas. Vamos terminando o vídeo de hoje. Imagem do sítio Feitosa. De Alagoa Nova. Do Brejo. Da Paraíba. Obrigado. Parabéns. No sítio Feitosa. O que é tu, seu Assis? É seu Assis. É? É. Tudo bem? Apoia a gente veio de lá. E é. Eita Seu Assi não estava Seu Assi não estava Mas é bem que ter estado Foi bem recebido do mesmo jeito Foi né Graças a Deus A gente trouxe o que para conhecer seu Assi Esse é seu José Ele mesmo Meu nome é José também Pronto, aí está certo É seu Chará É Chará É verdade Mas rapaz Prazer de conhecer Obrigado Pois é, seu José Vamos ver que tinha surpresa, não foi? Foi Foi boa? Aí já faz tempo que Não, não chegou agora há pouco Mas nós estamos indo Porque essa coisa é pra longe ainda Ah, tá pra longe Mas rapaz Estamos saindo aqui Subindo aqui Acabamos de sair do seu Assis Encontramos o seu Assis Rapaz, mas nunca tinha aparecido aqui No setor Na área do seu Assis, hein Mas porque o seu Assis Não cantou mais música em inglês Por isso que eu não apareci mais É, mas nunca cantei a música em inglês Internacional em inglês Mas como é que canta? Cantou aí pra mim, vem É aquilo Agora não está lembrado, não É Cantou aí? Agora não está lembrado, não A vizinha quer uma música É Mas agora assim, surpresa, né? É, tem uma de balanço De forró ali Não é de rita nada não É meia boa também Errou pra perto dele Vai dançar? Vou lá pra perto dele Corre e lançar Errou pra perto do seu Assis O filho vai dançar Vai dançando, cadê? Não, já Aí tá certo Bora lá Bora lá, diz dois Mano, mano 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 Pronto Pago Mas essa foi Obrigado do seu Assis É, obrigado do senhor também É, obrigado do senhor também É, certo Mas essa foi misturada internacional É, pô, é Ropun Ah, tu me pegou de surpresa Foi misturado, não foi? Foi misturado Foi boa, não foi? Com inglês Ah É Tu tá danado, viz Peguei de surpresa Pegou a surpresa Mas não que ninguém viu esse barulho, saiu É Aí o senhor Saiu, né Botou na mídia de novo Botou na mídia de novo Aí tá sério É É nacional e nacional É verdade Senhor, assim, da próxima vez a gente vem de manhã pra gente ficar o dia inteiro lá brincando Tá sério Agora hoje a gente vai pra longe, aí Sim, senhor Não tem como ficar mais, não Mas a banca nem cá pra tirar uma bananinha pra tu levar Mas nós já vamos levando banana aqui, pia Ah, já Vamos deixar pra próxima? Tá sério Messias, Messias deu banana pra nós E foi Foi E eu tenho lá Tem Eu não sabia que você ia aparecer hoje Então deixa pra próxima Deixa pra próxima É Quando pensar chega, né Quando pensar que não chega É É verdade É Né, Zé, assim? Falou Falou Boa velha Boa velha, assim, animado Boa velha, assim, com Deus Beleza, uma boa saúde pro senhor E um boa trabalho E uma felicidade Também pra nós todos E o velho amigo aqui também É verdade É, foi quem É verdade Deu o balancete na casa da gente Foi Foi Eita balancete grande Tirou o seu acilhado do buraco Tirou do buraco Subiu pro cangote do urubu Pronto Aí aquele lugar lá Tá no buraco da gia É, lá no buraco da gia Lá embaixo Agora veio pro cangote do urubu Agora que tá no urubu Agora o cangote De noite de noite Aí ele viajia Tinha? Na beira daquela cacipa Mas eu fiquei aí um bocado de tempo Nunca viajia Nunca viajia Será que isso é História de pescador ou não? É não É não, é história de pescador não É Eu vi minha conta Agora tu tá onde, seu acilhado? Tu tá no cangote do urubu Eu tô no cangote do urubu É Eita Tá melhor, né? É, tá melhor, né? O buraco da gia É muito acidental É E esse cara do cabocá E cair e sair embolando, né? E cair e sair embolando, né? É verdade É perigoso ali, eu vi lá E se marcar, é mais, é menos É menos É Não dá tempo escorregar pra baixo não Pois é Falou Tá bom, seu acilhado Deus abençoe, viu? Muito obrigado E uma boa saúde Ai, seu acilhado da cangote do urubu Não viu seu acilhado em casa Mas encontrou no caminho É verdade E eu vinha pensando Vamos encontrar seu acilhado no caminho Ah, pois encontrou agora Se as pegadas faranhas no carro Minha, eu não vou de pé mesmo Fui Mas não tinha encontrado Era Podia ter aquele pará aí E tinha até um piseiro, não tinha? Se fosse lá na casa do senhor Tinha um piseiro É, tinha um piseiro Aquele piseiro Como foi o piseiro? Como foi o piseiro? Olha Olha Aí foi, viu? Aí foi Com esse piseiro nós vamos embora Seu acilhado Obrigado Valeu, valeu Eita, seu acilhado Obrigado, seu acilhado Daquele dia não saiu não Mas hoje saiu Saiu? Hoje lembrou É Hoje saiu um piseiro Não quero subir Vou botar de celular Então tá certo Foi direto e afegado Aquilo abraço Falou pro senhor também Valeu Tchau, seu acilhado Tchau, boa viagem Tchau, obrigada Encontramos o seu acilhado Aqui, pessoal Na subidinha A gente tinha acabado de sair da casa do seu acilhado Enfim Nós tava indo mais rápido Porque vamos deixar seu acilhado lá perto da doerra ainda Ele vai pra longe Só que quando a gente tava subindo aqui a ladeira Quem a gente encontra? Seu acilhado E ele ainda deu uma palestinha aí Uma Pra seu José Seu José ainda conheceu o seu acilhado, né? Foi verdade Acaba Dez anos Seu acilhado é sem Gente Gente burra, hein? Seu acilhado é sem defeito, hein? É verdade É dez anos demais Deu uma dançadinha dele, né? Ainda dançou com o seu acilhado Mas a gente deu, rapaz Eita Coisa boa Isso é o pessoal ver, né? O pessoal vê que o seu José é desenrolado e animado É, demais E é bem recebido Demais Onde eu chego é assim Obrigado, seu José Vamos lá Vamos lá, obrigado Obrigado, vamos embora Paruíra Deus quiser Paruíra Paruíra Obrigado.